Música Começando mais um tutorial Como você colocar o Wi-Fi no seu computador normal Seu desktop, tá? Você acha que não é possível? É possível sim Aqui está o meu roteador Desconectei o cabo de trás dele, tá? Pode ver se eu tenho um cabo conectado atrás dele Que vem do outro roteador Esse aqui Aí Está desconectado, como eu falei Aí O roteador está ligado perto aqui Mas poderia estar em um outro com Outro com da casa Pode ver Estou sem internet aqui, ó Vou fazer na prática, tá? Olha no cantinho ali, sem internet Hoje são 7 horas e 7 do dia 10 de abril de 2015 Você vai utilizar Um adaptador Pode ser da marca D-Link, tá? Ou de outra marca aí Igual esse aqui Deve ser uns 50 a 60 reais Mais ou menos Se vier com aquele discozinho Um disco pequenininho Para você instalar Você instala, tá? Mas Você pode baixar também no site da D-Link Lá O arquivo, tá? De instalação Põe no 8, 7, XP Você vai pegar e conectar ele Na USB Está sem internet lá, ó Conectar agora na USB Aqui no computador normal Veja aí Conectei Vou ver se a internet vai pegar ou não Talvez falta instalar o drive Eu desinstalei o drive Só para mostrar aqui Vamos ver se vai gastar Vou tentar conectar Conectei Não gastou e nem instalou o drive No meu Windows 8 Mas se gastar Você pode ir lá no site da D-Link E baixar esse arquivo aqui, ó O modelo dele é WDWA 125 Chegando lá Você vai abaixar Baixa o arquivo Que tem setup, tá? Instala novamente aí No Windows 8 Do garçom nem instalar Como vocês estão vendo aqui Tem de outras marcas aí também, tá? Tem da Intelbras Tudo dá certinho aí Vou fazer um teste aqui agora Pode ver que pegou a Tenente sem fio O roteador que está aqui perto Ele podia estar no outro cômodo Eu vou abrir aqui Qualquer site aqui Abriu o Google Chrome Agora eu vou fazer um teste de velocidade aqui No site da Minha Conexão MinhaConexão.com.br Vamos lá Vamos lá Esse roteador meu Ele está a 70 metros de distância Desse roteador aqui, tá? A minha internet 8 megas É isso? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem mais pessoas usando na rede, tá? Então, você que não sabia que daria para colocar Wi-Fi no seu computador normal aí, dá, tá? Se para cá não pegar, gastar e instalar o drive, basta você instalar o drive, tá legal? Obrigado por você ver este vídeo aí e todos os outros. Tchau! Ele fica piscando, tá? Eu coloquei na frente aqui, mas você pode colocar lá na parte de trás da USB de trás do seu computador, tá legal? Tchau!